Música Quero agradecer aqui a presença de cada um que está aqui participando neste momento Que tirou o seu tempo para poder estar aqui, agora aqui, lutando pela nossa cidade Lutando pelo nosso povo, lutando pelo nosso espaço, o Lagoa Santo é nossa Nós não entendemos isso, que pessoas venham invadir e roubar as nossas serras Lagoa Santa nos pertence, muito obrigado pela presença de cada um Obrigado pelo apoio, obrigado população, obrigado Lagoa Santa Muito obrigado Lagoa Santa, ela pertence a nós Nós vamos lutar pelas nossas serras, pelos nossos direitos Jamais direitos entregar aquilo que é nosso A única pessoa que vem de fora, pessoas sem compromisso, sem responsabilidade